Gente, vamos falando agora sobre os casos de dengue em Três Lagoas que voltam a preocupar, já que estamos aí no período de chuva, né? Período chuvoso e calor, período propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças também. E o número de casos está aumentando a cada semana aqui em Três Lagoas, principalmente agora nesta época do ano. A repórter Kelly Martins, ela tem mais informações e conta pra gente agora como que está a situação, Kelly, como que está o panorama da doença aqui em Três Lagoas. Olá, bom dia novamente a todos. Pois é, o cenário em Três Lagoas é considerado endêmico desde o início do ano. Para se ter uma ideia, nós chegamos ao mês de dezembro com 2.810 casos confirmados da doença. E o número de moradores diagnosticados com dengue sobe a cada semana. Segundo o boletim de monitoramento, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, ele mostra que já são 18 vítimas entre a última semana e esta. Quanto aos casos notificados, Três Lagoas já registrou mais de 4.100 casos suspeitos de dengue em apenas 12 meses. Fato é que muita gente tem se preocupado com a Covid-19 e realmente é motivo para se preocupar. Mas, por outro lado, tem se esquecido do mosquito Aedes. E a chegada da chuva em nossa região tem contribuído e muito para o aumento desses casos. A preocupação aqui em Três Lagoas também se deve com os nossos quintais na luta contra o mosquito. Sobre esse assunto, nós conversamos com a bióloga e sanitarista do setor de endemias, que dá algumas orientações e você acompanha um trecho dessa entrevista. As pessoas que estão com sintomas da dengue, que procuram as unidades de saúde, a UPA e os hospitais, são notificadas como suspeitas de dengue. Essas notificações vão para o setor de vigilância epidemiológica, onde ocorrem as investigações de cada paciente. E esses endereços vão para o setor de endemias. E inicia-se o trabalho de busca ativa, borrifação, que no momento está sendo com bombas costais, e também orientações e eliminações de possíveis focos geradores de mosquitos. Cabe reforçar que a borrifação, além da borrifação, é importante a eliminação do possível foco gerador. O inseticida, ele permanece no ambiente por duas horas apenas. Então ele vai matar aquele, eliminar aqueles mosquitos que estão voando no momento. Mas se tiver o foco gerador, a água parada, aquelas larvas, aqueles ovos que estavam ali, vão gerar novos mosquitos. E o ciclo continua. Nossa lição de casa, então, é no mínimo manter o quintal limpo. E antes de encerrar, eu passo mais alguns números. Olha só, 47 moradores ainda aguardam o resultado do exame laboratorial. E mais de 1.200 pacientes que apresentaram sintomas de dengue tiveram o diagnóstico descartado para a doença. Eu volto aos estúdios.